E aí galera, bom dia, tudo bem com vocês? Meus amigos, meus seguidores, meus inscritos Espero que esteja tudo bem com vocês Bom galera, hoje eu vim aqui fazer esse videozinho Estou em casa, estou em casa aqui E para estar respondendo uma pergunta aí de um inscrito, de um seguidor Eu não lembro o nome dele agora Ele perguntou o seguinte Se essa casa Desculpem Se essa casa que eu fiz com argamassa Para quem sabe aí, para quem vem acompanhando o canal Essa casa, a alvinaria dela foi feita com argamassa Então a pedido de um inscrito, ele perguntou o seguinte Se essa minha obra, se ela já veio a dar trincas Se ela veio a aparecer trincas Pessoal A alvinaria Para ela dar trinca, não vai depender da alvinaria em si A casa, para ela dar trinca ou não Vai depender mais absolutamente da fundação lá embaixo Está entendendo? Se a sua fundação for fraca, você pode fazer a alvinaria forte do jeito que for Se a fundação não for, se a fundação não for adequada para aquele solo Para estar sustentando a sua casa, a sua alvinaria Ela vai trincar Entendeu? Então, independente do que você utilizar na sua alvinaria Independente da massa que você utilizar na sua alvinaria Ela vai trincar A não ser que você faça um alicerce Uma fundação é muito pouca, fraca, vamos dizer assim E para você não evitar dar trincas na sua casa Você passa ali um bocado de cinta na casa Aí sim ela não vai trincar Mas se você fizer uma fundação ideal para aquela construção Para aquele tipo de construção Ela vai sustentar a alvinaria ali De qualquer forma que seja feita Sem dar trincas Então vamos lá Deu trinca ou não? Deixa de enrolada Deu trinca ou não? Não Não deu trinca Uma trinca comum igual Tipo, uma trinca aleatória Às vezes você faz uma construção E de repente dá uma trinca aleatória lá em qualquer lugar da casa Dá uma trinca lá Você vê aquela trinca que chega a um milímetro, dois milímetros de trinca Aquela trinca, né? Aqui não deu A não ser que Tenha certeza que você já viu em sua casa Ou em outra casa que foi construída Aonde passa canuite Isso aí sempre acontece Onde passa canuite que você reboca Aquele canuitezinho Onde passa ali o seu fio, a sua fiação Você vai ver que vai dar uma Uma pequena trinca Em cima daquele canuite Ou Aonde você tem um cano passando dentro daquela parede Sempre vai dar uma trinca Mas isso aí é uma coisa Que É Simplesmente é uma coisa que É normal Entendeu? Por que? É Algum movimentozinho Que tiver ali naquela construção Vai dar uma pequena trinca No lugar mais Mais frágil Vamos dizer assim É onde É onde Você fez um corte na parede Que é onde Onde está passando um canuite Onde está passando uma tubulação Então ali é onde vai É Costuma dar uma pequena trinca Ou então aqui na minha região Na minha região Não sei se na sua região acontece também Aqui acontece de dar algum tipo de trinca Alguma delataçãozinha na parede Na vertical Assim ó Na vertical Sempre acontece isso Uma trincazinha na vertical Vou dar uma mochada para vocês aqui Uma que deu Só que isso não é trinca Vamos dizer assim De De a casa cair Ou Uma trinca Enorme Não Coisa simples Que acontece em todas as casas Eu vou Falar uma coisa para vocês Se vocês Tiverem noção De casas que foram feitas É Com fundação boa Fundação bem feita Dizem né Bem feita Que eu não vi Casa Construída aí Recentemente Tem E com alvenaria A mesma alvenaria que eu construí Que eu utilizei aqui E Com canaleta Em Na altura de janela Tal e tudo E tem mais trinca De que uma casa Que foi construída Há cinco Seis anos atrás Entenderam Então Esse Módulo de alvenaria Que eu fiz aqui Não Para mim Não deu trincas Fiz a minha fundação Do jeitinho certo É Com as coisinhas Tudo certinho Não é Tudo certinho E Até agora Está uma beleza E Se vocês verem aqui Vocês observarem a estrutura Que ela é É uma estrutura Para sobrada É uma estrutura Para sobrada Fiz os pilares Tudo De acordo com Com as distâncias Um padrão Para não ficar aí Muito Uma distância Muito longa da outra Agora Vou Virar aqui A câmera Para o outro lado E vou estar mostrando Para vocês aqui A fissurazinha A mínima Fissurazinha Que deu aqui Vou estar mostrando Para vocês Beleza E depois Vou lá Na parede de fora Na lateral Que não está Rebocada Para realmente Mostrar para você Que ainda não viu Como que foi A alvenaria Foi feita aqui Beleza Então vou estar Passando aqui Para o outro lado E vocês vão estar Acompanhando aí Já peço a você Que não se inscreveu No canal E está vendo Esse vídeo Pela primeira vez Se inscreve no canal Para dar aquela ajudinha Ao canal Se inscreve Se puder Compartilhar Em seus grupos Em seus grupos Com os amigos Parentes Que vai construir Ou não Quiser compartilhar Para dar aquela força Para aumentar O canal Subir Para ficar um pouco Conhecido Aqui o canal Eu gosto de passar A verdade Para vocês Então Se você puder Curte também Se for possível Ative o sininho O sininho Da notificação E se inscreve No canal Beleza Vou estar Passando a câmera Do outro lado Para você estar Visualizando aqui Mais um pouco Como que está A minha casa Então vamos lá Ó Eu acho que dá Para vocês verem Aqui ó Que tem um Parece um fio De cabelo Aqui ó Está vendo aqui ó Parece que tem um Fiozinho de cabelo Na vertical Aqui Está vendo aqui ó Como se tivesse Um fiozinho de cabelo Na vertical Isso aqui Na região É um costume Que acontece Que acontece Acontecer aí Que vem acontecer Na maioria das casas Né É uma Fissurazinha Na vertical Quando chega aqui ó Aqui tem um Tem um pilar Aqui ó Está vendo Que ali tem a minha viga Então aqui tem um pilar Descendo aqui Quando chega aqui Essa trinca Já não passa mais Por quê? Aqui tem um pilar Então ela é apenas Uma fissurazinha aí Eu creio que Também aqui Varia Varia muito De acordo com O clima Entendeu? Aqui é uma coisa Que acontece muito É pelo clima Porque tipo assim ó O meu portão Lá fora O meu portão Lá fora Acostuma acontecer o quê? Se eu for Abrir ele agora É uma questão De clima aí Do tempo A hora fria A hora quente Se eu for Abrir ele agora Lá no trinco dele Eu vou lá E puxo o trinco Ele está soltinho Normal Você abre até Com um dedo só Quando é a noite A partir das 5 horas 6 horas Eu vou puxar ele Eu já tenho que dar Uma Erguida do portão Para o trinco Facilitar a abertura Então é uma forma Assim de Tipo Quando esfria Ele tem algum tipo De movimento ali Do solo Não sei Como que é O que acontece Só sei que Tem algumas casas Também que acontece o quê? Pela noite A trinca Que tem em alguma casa Ela tende a fechar Durante o dia Ela tende a abrir Então é assim É mais uma coisa Aí do solo Por isso que eu digo Por isso que eu falo Que para estar superando Essa movimentação Do clima Você tem que fazer Uma fundação Boa Para De acordo com Aquela sua região Como que eu vou saber? Procura observar Quando você for Construir uma casa Olha Dá uma pesquisada Na casa do vizinho Como que foi Que ele fez Aquela 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 fundação dele E Conquistar A residência dele Se tem muita trinca Se tem muita Ou não Ou não tem a trinca Se Você vê Que não tem trinca nenhuma Tiver algumas Fissurazinha Mínima Então Você pode estar ali Fazendo de acordo Com aquela que ele fez Ou se você preferir Fazer um pouco melhor Beleza? Então Essa é É a dica Que eu tenho que dar Para vocês E Vamos Lá fora Ver Como que está Como que foi construída Essa minha alvenaria Então Pessoal Vamos lá Vou estar explicando Para vocês Como Que foi feita Essa alvenaria Se vocês Observarem Aqui Se vocês Observarem Aqui Vocês vão ver Que A massa Ela está super Fina Nessa alvenaria Porque Essa alvenaria Eu fiz Ela Com argamassa Argamassa Isso Argamassa Vamos lá Argamassa Para Para Piso Que usa em piso Argamassa C2 O distanciamento Dos pilares Eles estão Aí Três metros A cada um É uma distância Máxima Que você Procura Deve procurar A fazer Três metros Não Procure não fazer Mais do que isso Principalmente Se sua casa For uma casa Para sobrada Não procura Fazer mais do que isso Mas não vai ficar fraco Utilizando argamassa Não vai ficar fraco É um Se você for ver Aí Tem muitas Casas De alvenaria Feita com De alhecimento Que fica mais fraco Do que A própria argamassa Vocês devem estar Se perguntando Mas seus pilares Ficou muito Fino Muito estreito Esse pilar aqui Ele não foi construído Feito Para cá Em sentido Dessa parede Ele foi feito Para lá Entendeu? Porque aqui Tem uma parede Indo para lá Então Ele foi feito aqui Aqui Indo para lá Ele não está feito aqui Por isso que aqui A largura dele E para lá Está o comprimento Entenderam? Por que? Em cima tem uma viga Seguindo para lá Por isso que eu fiz ele Indo para lá também Para ele Sustentar mais peso Dessa viga Então Vou estar Mostrando para vocês Mais de perto Para vocês Estarem vendo Como que Como que foi feito Aqui Esta alvenaria Está vendo aqui Você nem vê Nem massa Não vê Nem massa Ah Mas aqui Se você utilizou A massa comum Sim Utilizei Por que? É mais uma dica Se você estiver pensando Em fazer Uma casa Nesse modo aqui O tijolo Ele não é um tijolo Assim 100% Um tijolo 100% Esquadrejado Ele não é um tijolo 100% esquadrejado Então Quando você chegar Na altura Mais ou menos Na metade Da altura Da sua casa A dica Que eu dou É que você Fasse uma fiada De tijolo Com a massa Com a massa comum Aquela massa de areia e cimento Por que? Porque Você vai Você vai ver Que quando vai chegando Uma certa altura O tijolo Ele vai começando Dar Ondulações E você não consegue mais Controlar ele Vai começando Sair de nível Tal Então O bom é que você Nivele Passa uma Uma fiada Com areia e cimento Normal Nivelando Aquela sua Construção E depois Você segue De novo Novamente Com A sua Arga massa É econômico? Com certeza É eficaz? Vai ser Uma obra Garantida? Com certeza Pode ter certeza Disso Faça sua Afudaçãozinha Da forma Correta E pode Confiar Na Arga massa Preciso colocar Arga massa Nas cabeças Do tijolo? Não tem necessidade Não tem necessidade Alvenaria É apenas Fechamento Quem vai segurar O peso De tua casa São os pilares Pilares de viga Alvenaria É só Fechamento Se eu quiser Arrancar uma parede Eu construo aqui em cima E se eu quiser Derrubar essa parede Eu derrubo Porque o peso da minha casa Ela vai estar Em cima dos pilares Não é no tijolo Tá entendendo? Então se eu quiser aqui Tirar uma parede dessa Que eu tiro Eu não derrubando meu pilar Eu posso tirar uma parede A qualquer hora que eu quiser Porque Pilar Parede é apenas fechamento Qualquer coisa que você fizer aqui Ele vai sustentar a sua casa Porque Quer dizer Sustentar a casa não Quem está sustentando É os seus pilar Agora se você Não adianta você Fazer uma casa aqui em cima E você pode fazer Alvenaria que for aqui Se você tirar os pilares Cedo ou mais tarde Essa sua casa vai pro chão Beleza? Então essa é a dica aí Então essa é a dica aí